tchau linda gente, eu acabei de sair do palco agora do show de marical está da minha roupa, estava chovendo muito e mano, estava lotado ninguém foi embora, eu queria agradecer a presença de todos vocês, dos meus fã clubes todos que estavam lá cantando, vibrando, tudo eu estou muito feliz gente, foi muito foda obrigado por tudo, viu? E agora toma ali antigripa hein gente, que até eu vou tomar o meu passando só para mostrar meu joelho aqui, com esse negocinho para cantar, não, toca na leis eu não consigo parar de cantarolar isso mentalmente socorro